Foi para a bola o Roger, pé direito, GOOOOOOOL! Acabou perdendo ali o Fábio Sanches para o Maílson, era para o Roger, veio o Magal, Roger ainda com a bola bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha que devolução, olha o Breno, vai tirar do goleiro, GOOOOOOOL! Sobrou para o Edmilson, levantou para o Roger, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com o espaço o Maílson, Edmilson vinha pela direita, olha o Roger a batida para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se muda o canto, se muda a batida, Roger olhou, pé direito, mudou o canto! GOOOOOOOL! Já está autorizado o Galhardo, põe na primeira trave, vem um toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do RB Brasil, Roger! Aí, bom passe aqui na direita, cruzamento do Igor, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ameaçou fazer a batida, soltou para o Roger, virou cruzado, balançou! É da Ponte Preta É de Roger A situação do Nino Paraíba Rainer, Nino Passou Bolaça para o Roger BOL Roger ajeitou Olha aí o Matheus Matheus, que bola enfiada GOOOOOOOL Roger De novo o Clayson Reinaldo gira por trás da marcação Ele atravessa para o Roger Mergulhou, tocou para dentro O Roger Joga a bola para a área Com muita força Lá na marca do pênalti Aí o Clayson tenta bater Roger está na área Bateu GOOOOOOOL Vem para a área Teve o desvio Atenção Chegou GOOOOOOOL METE para a área E o toque GOOOOOOOL Escanteio para a ponte Cobrado escanteio Bola para a área Toque de cabeça Para o meio Grole E a rua Tocou direto Para o gol GOOOOOOOL Acabou triscando na bola Por dentro O Michael Ele já aciona Roger Que parte de frente Vitor fica esperando O Roger Vitor toca na bola É que é de GOOOOOOOL O Roger Ainda o Mateus Jesus O Elton Paulista Lá na direita Fez o cruzamento Para o Roger Matou no peito Botou no chão GOOOOOOOL GOOOOOOOL BOLA na direção Do Guilherme Segue o lance Guilherme O cruzamento Para o Roger GOOOOOOOL Total liberdade Para o cruzamento Ele vem forte Na segunda trave De primeira Atentou o Bruno Silva GOOOOOOOL 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 Roger Do Folha Do Pimpão Já arrancou na velocidade Tocou uma boa bola Para o Roger Colocou na frente Vai fazer o Roger GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Botafogo O do Botafogo De novo roger De novo roger Camisa número 9 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Limpou bonito GOOOOOOOL 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 Roger vem pra bola, pé direito Bate Roger, Vitor Voltou pra Roger Gol João Paulo, de perna direita Levantou, toque No Roger Gol João Paulo chamou pra dançar com a direita Cruza Roger Gol 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 Léo Valencia Tem toque de cabeça no canto na trave, Roger Gol É do Botafogo Roger Bola trabalhada com Valencia Tocou pro Bruno Cruzamento, Roger Gol É do Botafogo Roger de novo João Paulo vai pra bola Cruzamento Roger bonito Gol E categoria do camisa 9 do glorioso Roger 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 tentou Gol Olha a bola pro Roger De cabeça Pegou Voltou Gol Do Internacional Roger Rrrr 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri